Lutei pra entrar e não vou sair Os que não pertencem eu devolvi Acido no metal, causa efeito letal Teto baixo, despreme, respira Quem pira tá na mira da minha firme Então me espera, recupera o fogo Se comigo não morre, nunca cai Não tem tua sorte O destoque num flow metódico Dona pra quem quer, não é pra quem pode E o nosso destino é uma caixa de surpresa Leopardo ou zebra Me diz cê quer ser predador ou presa Percorri pela beira da terra Sorte me dizer, menino, você tem um avão No TPC se eu elevo, no peito o excesso é essencial É muito bom se acomodar Satisfação se o ver secou A vez de poupar, não vou me poupar Então demora, meu mano, let's go Quero que se foda o que disser Tô de pé, vou montando a fé até Do meu lado eu vou correndo igual ralé Adivinha quem tu quer? Vagabundo quer Adivinha quem tu quer? Adivinha quem tu quer? Adivinha quem tu quer? Adivinha quem tu quer?